Vocês viram aquele filme, O Código da Vinci, que vem a partir dos livros, onde as obras do Leonardo da Vinci davam pistas pra solução de mistérios? Enfim, eu particularmente gostei muito dos filmes. E se eu te contar que a química seria a grande investigadora nesses casos? Não exatamente pra descobrir mistérios e crimes, mas sim pra gente entender melhor sobre aquela obra, pra gente entender melhor sobre como aquilo foi feito. Talvez tenha passado desapercebido pra você, mas nós fazemos experimentos químicos todos os dias. Na hora de cozinhar, na hora de lavar roupa, até mesmo de tomar banho. E assim como a gente não percebe que no dia a dia nós usamos a química toda hora, alguns artistas também não percebiam. E assim nós temos essa combinação improvável entre arte e química. Se liga! A química Cristiane Causa foi convidada a analisar obras do Museu Nacional de Belas Artes, lá no Rio de Janeiro, por meio da fluorescência de raio-x, que revelam os átomos que compõem as camadas de tinta e de radiografias computadorizadas. O objetivo central era caracterizar os pigmentos usados por cada pintor e integrar essas informações num banco de dados que fica à disposição dos restauradores, conservadores e estudantes de arte e pesquisadores. E a química tem grande papel, um papel de destaque, quando a gente fala na relação de autenticidade e também de restauração de obras de arte. São os químicos e os processos deles que validam ou não se uma obra de arte pertence àquele artista, se o material usado é de fato da época em que a obra foi feita. Enfim, toda uma certificação científica e técnica é feita nesses casos. Outra área de pesquisa e de desenvolvimento forte entre essas duas áreas, a arte e também a química, é a de arte rupestre, a da arqueologia. A contribuição do químico é entender a composição dos materiais e os processos ocorridos com eles ao longo do tempo para poder ajudar a desvendar os aspectos culturais, religiosos e antropológicos até. Viu só como que química não é só ficar decorando fórmula?